Música Muito prazer, meu nome é otário Vindo de outros tempos, passei no horário Peixe fora d'água, borboletas no aberto Muito prazer, meu nome é otário Na ponta dos cascos, de fora do palio Puro sangue, puxando carroça Música Música Um prazer cada vez mais raro A aerodinâmica no tanque de terra Vai nascer até onde ande comer As espadas fora do palio Grandes negócios, pequeno empresário Muito prazer, me chamam de otário Por amor, são as perdidas Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam por rios e vento Tudo bem, seja o que for Seja por amor, as causas perdidas Por amor, as causas perdidas Que os dragões sejam por rios e vento Até pode ser Até pode ser Que os dragões sejam por rios e vento Muito prazer Ao seu discorso E vou Por amor, as causas perdidas A cultura voa As causas perdidas Que os dragões sejam por rios e vento Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam por rios e vento Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam por rios e vento Que os dragões sejam por rios e vento Obrigado.